O feriado prolongado terminou nesta segunda-feira e muita gente já retornou à cidade ontem mesmo. A concessionária Litoral Norte registrou cerca de 20 mil veículos trafegando pela BA 099 entre as 10 horas e o meio-dia de ontem. Nesta terça-feira o fluxo foi mais tranquilo e o registro foi de 10 mil veículos trafegando entre 9 horas da manhã e 11 horas. Apesar das pancadas de chuva na tarde desta terça, não houve complicações para os motoristas que utilizaram a Estrada do Coco na maior parte do dia. O acesso a capital pelo Ferribolt não teve lentidão, diferente de alguns pontos da BR-324.